Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, hoje temos um convidado aqui, meu filho, eu mais novo, um dia tá aqui tá E a gente tá com o Playstation 3 dele, tá? Tá aqui ó, certo? Tem as duas contas dele e ele trouxe aqui pra gente instalar a HFW 4.89 Tá bom pessoal? Ele tá ainda na 4.88, quer ver? Vamos aqui em informações de sistema, rapidinho A gente tá meio tarde, são 10 horas da noite, então a gente tava aqui tentando normalizar tudo Ele tá na 4.88 e é um Playstation 3 de 250GB, né? Tá aí, foi a mesma coisa, formatou Python e a gente tava aqui normalizando tudo, tá bom? Então vai ser isso, a gente vai instalar a HFW diretamente pelo Playstation 3 A única coisa que você vai precisar é já ter o RAM 3.0.3, que seria da HFW 4.88 E um pendrive formatado em FAT32, ah, claro E o Multiman, que é o que a gente já deixou mais ou menos no jeito aqui, tá bom? Multiman você consegue em loja, consegue em blog, em qualquer lugar Todo mundo tem um Multiman no console Então você vai precisar do Multiman, do RAM e de um pendrive formatado em FAT32 Beleza, pessoal? Então, se você quer ver como faz pra você instalar o RAM Sem precisar de um computador, que é o que a gente tá usando pra gravar Ou de um celular, vem comigo que depois da vinheta eu mostro pra vocês, beleza? E então... Fala da vinheta Bora lá! Bem, galera, ó, o RAM já tá ativado, tá? Eu não tô com o Multiman aqui, o Webman instalado pra mostrar a pasta meus jogos Mas ele já tá ativado Porque meu Webman não tá instalado Aqui não tem o Webman Só colocamos o Multiman, que é o que a gente vai precisar E a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar aqui em pesquisa da internet E vai digitar Tojo Games, tá? Eu já tenho aqui digitado, ó, tá? Tojo Games com 2J E vai apertar o Start Hoje o Chrome aqui tá meio furado Não sei o que que é aqui Eu tenho que depois dar uma arrumada na iluminação de novo Mas desculpa aí a qualidade da iluminação Mas é mais focado em mostrar a situação Pra vocês instalarem o RAM aí Deixa só dar uma aumentadinha nele pra ver se passa Aí, pronto, já deu uma melhorada, tá? E a gente vai clicar aqui, ó, em Tojo Games O primeiro link que aparece na tela Vai abrir o blog do Tojo, certo? E essa HFW é a versão do Zemod Tem a versão do Russo E se eu não me engano tem no canal do JRK Games Mas eu vou fazer esse aqui Que foi o que deu certo no vídeo passado E garanto que vai dar certo nesse aqui também, tá bom? A gente vai baixar aqui, ó Vai clicar no link Em do Zemod, tá vendo? Ele já abre aqui, ó, certo? Vamos esperar carregar a página, ó Todos os créditos serão, tá tudo certinho E, ó, tem o primeiro link Que é se você for fazer pelo computador E o segundo link Que você vai fazer direto pelo seu console E o resto a gente faz por aqui Pelo blog do Tojo também Se você quiser Se você quiser fazer via Zemod Tem um vídeo mostrando também Mas hoje a gente vai fazer tudo Pelo blog do Tojo Games, tá bom? Pessoal, esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado Então eu vou pedir pra vocês aí, né? Quem puder, deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações A gente sabe que não é difícil Sabe o quanto é difícil Hospedar essas coisas em blog Fazer esses vídeos Tem tudo isso Tudo tem seus prós e contras, né? Críticas Tudo, tudo, tudo Então eu só vou pedir aí um pouco da atenção de vocês E meter aquele likeão E lembrando 10 mil inscritos Um controle Ou um headset Beleza, galera? Então, já estamos chegando nos 5 mil Pra chegar nos 10 mil É um peido na linguiça Vamos lá A gente clica no link Certo? E põe em download Certo? Vai abrir aqui o download Você não vai colocar em dev HDD0 Você vai pôr em dispositivo USB flash disk Aperta o start Olha lá São 197 MB Tá? É só esperar que ele fazia o download 9 minutos E eu vou aqui cortar a câmera Enquanto ele faz o download E qualquer coisa Depois eu acelero o vídeo aqui Beleza, pessoal? Segura aí que daqui a pouco A gente tá de volta Bem, galera Estamos aqui terminando o download 30 segundos Tá? Pra até que 10 minutos Foi rápido É bom que a gente pôs a conversa em dia Faz tempo que a gente não se vê Afinal Às vezes só aparece Quando precisa de um favor Não é? Tá vendo? Olha o sorriso Aí tá aí, né? Pelo menos ele vai voltar a jogar online Ele joga o Black Ops 2 também Aí, ó E não usa hack, hein? Quem sabe no próximo campeonato Ele participa comigo Vamos ver, né? Estamos aí, ó Ou a gente consegue cair num zombie Aí até um round 30 Ó Já pensou? E tem tudo isso, galera O Bromis, o Black Ops 2 dele É original, né? CD Download concluído Vou pegar aqui o controle Vamos voltar Agora a gente vai sair aqui, ó Vou sair do blog do Tojo, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui Vamos entrar no Multiman Tá bom? Com a HFW baixada No pendrive, certo? E é tudo simples e tranquilo Não tem nenhum é bicho de sete cabeças Você só tem que ter o pendrive conectado Na porta USB mais à direita do seu console Você aperta o bolinha E coloca aqui, ó Um zip here Ou seria, né? Descompactar aqui É que esse Webman ainda Esse Multiman tá em inglês Apertou aqui, ó Pronto Aperta o start Só Ele vai fazer o que? Ele vai descompactar o arquivo O Multiman Ele só vai descompactar Arquivos em formato zip Arquivos em formato RAR Ele não vai descompactar Então ele vai descompactar E a gente tem que ver Se as pastas vão estar feitas Nas ordens certas Se as pastas não estiverem certas O que a gente faz? A gente cria as pastas aqui dentro do pendrive, tá? A pasta PS3 A pasta UPDAT E joga o arquivo pop-up Que é HFW489 Dentro da pasta UPDAT E é tranquilo, tá bom? E qualquer coisa Você vai fazer aí de boa Sozinho em casa Pega um horário assim Que não tem ninguém Pra ninguém te incomodar Pra ninguém ficar te dando oreada Nem nada Pra dar certo Pra você não perder A noção do que você tá fazendo E se perder em partes Em ordens de instalação Tá bom, pessoal? Olha lá Já foi Certo? Se a gente vier aqui, ó Tá, olha Tem a pasta aqui E tem essa pasta aqui, ó O que você faz? Copia essa pasta E vem aqui, ó E cola Certo? Tá aqui, ó A pasta PS3 Tem PS3 UPDAT E o arquivo pop-up Tá vendo? Vamos voltar aqui de novo Tá, ó Essa pasta aqui Agora você exclui Deleta Certo? E o arquivo zip Guarda no pendrive Vai que você ajuda Um amigo Um primo O... Tento a falar assim Eu até faço pra você, hein? Mas Será que rola um café? O cara vai falar Ó, minha mãe faz um café E um bolinho de chuva Que é uma maravilha Você já toma um café Na casa do seu amigo Certo? Acabou aqui, ó Vamos sair do Multiman Certo? Saiu Qual que vai ser a pegada? A gente vai sair aqui Vai voltar pra XMB E agora Vem o segundo processo Esse vídeo vai ficar longo Vou pedir pra vocês Não fazerem cortes Pra não ter dor de cabeça Depois, tá bom? Agora A gente vem aqui, ó Em Atualização do sistema E atualizar com mídia de armazenamento Ó Ele tá buscando E tá aqui a nossa HFW 4.89.2 Doze mod Tá vendo? Tranquilo Sem precisar de um celular E sem precisar de um computador A gente aperta o X Certo? Espera ler Aquele mesmo esquema Aceita E iniciar Tá bom? Ele vai fazer Como se fosse A 4.88 Tá vendo? Ele até Foi mais rápido Do que uma 4.88 Copiando os dados Porque como ele já Fez tudo ali Pelo console O esquema é mais rápido Depois a gente vai entrar No blog do Tojo Pra fazer todas as outras partes Tá bom? É tudo tranquilo Como o Tojo me ajudou Nada mais justo Do que eu ajudar ele Mostrando Como fazer aqui Diretamente Pelo blog dele Concorda pessoal Afinal Tamo aí Quem puder também O link do canal dele Tá aí na descrição Do vídeo Que ele é um dos apoiadores Do canal Então quem puder Ir lá Se inscrever no canal Dele também Deixar um like Falar que veio Pelo meu canal Pelo vídeo Que eu mostrei O blog dele Já vai ser uma maravilha Beleza galera? Vamos lá Procurando os dados De atualização existente Lembrando Não se esqueça Veja se O seu Com o seu bluetooth Seu wi-fi Está funcionando E também O leitor de disco Aqui a gente fez um teste Rapidinho E tava tudo full Tá batendo sono Aqui Ano soneca Já pelo jeito São 10 e 26 da noite Mas a gente vai fazer Esse vídeo aqui Pra ele voltar Pra casa dele Amanhã Já com Tentando pelo menos Jogar um black ops 2 Não é? Então E já assisti no youtube No playstation 3 dele Tem tudo isso Já expliquei pra ele Como funciona O esquema De senhas Agora da psn Ele já viu Então Ele já fez até A senha dele Aqui aleatória E tudo mais Então tá tranquilo Pessoal Estamos fazendo aqui Tudo O mais ao vivo Possível Só É o horário Daqui a pouco Também Ainda tem que trabalhar Eu vou Eu vou dar um corte Aqui E assim que carregar Eu volto Bem galera Como vocês viram Hfw instalada O rem sumiu De novo Tá Estamos aí Virjão De novo Mas vamos fazer aqui Até a parte De instalar o rem Tá bom Licença Essas coisas Aí depois Todo mundo já sabe Como funciona E aí ele vai fazer Depois na casa dele Não é Então pronto Aí Ativação de sistema Instalar licença Tal Tá aí Bem Hfw foi instalada Vamos entrar aqui Nas configurações De sistema Tá E vou mostrar aqui Informações do sistema Estamos aí Na versão 4.89 Tá bom A gente já não tinha nada Só tinha o multi E o multi Tá aqui Vamos voltar aqui Em pesquisa da internet De novo Agora Vamos em Tojo Games Start Certo Bang rápido E depois Qualquer coisa Eu logo na PSN Aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Certo Clicou aqui Tojo Games Aquele esquema Espera carregar Enquanto o relógio Não tá carregando Você espera Só faz Depois que já tiver Carregado tudo Aqui Certo Ele tá aqui Vamos carregando Tá aí Já instalamos Hfw Agora a gente Vem aqui Passo 1 2 e 3 É só fazer isso Passo 1 Fecha L2 Volta Passo 2 É rapidinho Desculpa pessoal Viu Fecha L2 Passo 3 Se eu não me engano Essa é a maior parte As vezes Você só vem aqui Na parte 3 E faz o que Tá vendo Agora você aperta aqui Triângulo Ferramentas Página inicial Usar atual Ok E Fecha tudo Certo Espera a XMB Voltar É o cache Quando ele demora Assim pra carregar Sua XMB É porque é o cache Que demora Vem aqui Navegador E a gente vai cair Na página De inicialização Do RAM Do Zmod Tá bom Lá ele vai carregar Enebo RAM E instalação Com sucesso Tá bom pessoal A gente fecha O navegador O RAM Vai ser instalado Automaticamente Tá bom pessoal Ele só tem Esse erro Aqui na escrita Que ele dá Uma subscrevida Mas ele pega O RAM Tranquilo Então estão Todos os links Lá na página Do Tojo Games Lembrando De limpar cache Essas coisas Tudo Puf Saiu Entrou Tá aí Como vocês podem ver Por enquanto Não mudou nada O que que a gente faz Desliga o console Boa Tá vendo É só desligar ele Ligar de novo E ó É que ele dá Agora ele vai ligar Tá E ligando o console Já vai aparecer O nosso meninão Aí Em mais um Playstation 3 Tá bom Então Pra vocês vejam Praticamente O meu Já coloquei Também Tá lá Aí Tá vendo Dá Parece com o Oro na cabeça E tudo Tá aqui E o nosso RAM voltou Atividade Tá bom Vou só Ligar o cabo Aqui no controle Que ele tá Com a bateria fraca Pronto Foi Certo Vou entrar aqui No usuário 1 Tá E Vou mostrar Pra vocês aqui Primeiro As informações Configurações de sistema Tá Tá aqui Mais uma vez Configuração de sistema E informação de sistema Tá aqui na 4.89 Certo E o que que a gente vai fazer Vamos Ativar O RAM Aí depois a gente Só tira O fechamento De navegador Mas o RAM Tá funcionando É que não tem jogo Não tem nada Tem um perfil dele Aqui Que depois ele Põe a conta Certo Que aí ele só Vem aqui Tira a senha E Bota a senha De acesso dele A gente não vai fazer Isso agora Que não tem necessidade E é isso pessoal Era mais Pra mostrar Que estava funcionando O RAM Pelo blog Do Tojo É que aqui A gente tem um Algo dedicado Certinho Pra Fazer tudo Tá Um usuário Pra você mexer E um usuário Pra você jogar Então tá aqui Certo Tojo Games Certo E tá aí O blog Do Tojo Games Certo É só clicar Aqui Deixa ele dar A carregada Entrou aqui O RAM 4.89 Do Zemode Você baixa HFW E você instala Todos os arquivos Do RAM Pessoal Então É tudo tranquilo E aqui tem outras coisas Que entrando em contato Com o Tojo Games Vocês conseguem Beleza pessoal Vou ficando por aqui Tá Muito obrigado A todos Uma ótima semana Fique com Deus E com o decorrer da semana Eu trago mais conteúdo Tem um servidata Que eu já tô até atrasado De trazer Do Potato Pet V11 Se eu não me engano Tá É o do V10 em diante Um servidata aí Com o Brasileirão atualizado E mais os times europeus Que eu vou trazer Pra semana E vamos continuar A nossa live De The Last of Us Parte 2 Beleza pessoal Vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E é nóis Família Fui Fui Tchau 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 Tchau